Bom dia, crianças! Tudo bem? Como foram de final de semana? Espero que bem, né? A gente tá mais uma semaninha aí começando e a Tia Rose vai começar explicando as atividades desta semana. Então, a primeira, ó, complete a cruzadinha, ó. Então, tem a fita, a faca, o fogão, a foca, a fivela e o feijão. Não se esqueçam que é com letra cursiva e uma letra em cada quadradinho, tá bom? Embaixo, ó, embaixo está escrito, escreva as palavras no quadro. Então, quatro letras. Então, você vai escrever aqui as palavras que têm quatro letras, ó. Faca, f, a, o c e o a. Então, fa, ca. Então, ela tem quatro letras. Aí, vai escrever quais que têm cinco letras e qual que tem seis letras. A Tia Rose dividiu e escreveu, tá bom? Pra vocês separarem. A próxima lição, junte as sílabas e forme palavras. Então, aqui, ó, é o ca. Ca, ca, u. Ca, co. Vocês vão fazer com o c e vão fazer com o b, tá bom? A outra é, leia as palavras e copia-as na tabela. Então, primeiro, vocês vão ler todas as palavras. Depois, tá dividido em alimentos, animais, pessoas e cores. Hum, tia, eu não entendi. Vou explicar. Banana. Banana é o quê? Um alimento? É um animal? É uma pessoa? É uma cor? Então, vocês vão escrever na fileirinha que ela pertence. Roxo. Roxo é uma cor. Então, vamos lá. É um alimento? Não. É um animal? Não. É uma pessoa? Não. É uma cor? Isso. E vocês vão escrever vendo. Tá bom? Então, a próxima é uma bem legal que vocês gostam de fazer, que é do código. Então, vai formar uma figura aqui e vocês têm que adivinhar. Aqui estão as cores, ó. Tem o vermelho, o laranja, o marrom e o azul. E vocês vão pintar o quadradinho, bem bonitinho, sem nada sair fora para formar a figura. E vocês têm que descobrir qual que é. Depois, grava um vídeo contando para a Tia Rosa o que é. Tá bom? Essa daqui é recorte as palavras e cole no caderno. Então, tem um monte de palavras. Vocês vão recortar na linha. Aí, vocês vão pegar o caderno de linha verde. Vão recortar a palavrinha, colar as palavrinhas na linha verde. São bastante. Tem que ser de um lado e do outro. E depois vão copiar com letra cursiva. Tá bom? Ela está com letra bastão e vocês vão passar para a letra cursiva. Essas são as atividades desta semana. Qualquer dúvida, manda um recadinho para a Tia Rosa. Tá bom? E depois, se quiser mandar uma foto do trabalho feito, eu vou ficar muito feliz em ver. Tá bom? E aí, eu vou guardando tudo para depois a Tia Rosa poder avaliar. Combinado? Boas semanas e boas atividades. E a Tia Rosa vai mandar mais vídeos com mais explicações. Tá bom? Um beijo e boa semana.